Pessoal, seguinte, antes de começar o vídeo eu quero registrar isso aqui pra vocês A gente tá na frente da lenda do menino enterrado em casa Do nada apagou, né? E do nada o poste ele tá acendendo e apagando Quero ver se eu gravo isso pra vocês Vamos ver Ó, inacreditável, hein? Inacreditável A gente tá na entrada da lenda aqui, ó O Jota tá ali O Andrew tá aqui agora também Tem um valo pra passar aqui, ó E aí, Jota? Já chegamos já Com o negócio aqui estranho, né, cara? Assustador, né? O poste aí tá... Alguma coisa significa, né, Andrew? Que tem alguma energia sobrenatural por aqui já, né? Hoje a gente vai tentar comunicação Primeira vez você vai fazer o Spirit Box aqui Então peço que vocês me ajudem Nas perguntas, beleza? Bora lá, vamos subir? Um pouco frio, né? Frio demais, tá mais frio Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Naquele dia que a gente esteve aqui também Tava frio Porém não tanto quanto hoje Mas hoje tá muito frio Muito frio mesmo E vamos ver o que acontece nesse Spirit Box Pra ver se a gente vai falar com o menino ainda Ou se é alguma outra coisa Que tá vagando aqui pro local, beleza? Vem junto, rapaziada Cara, tá muito frio Cara, fica muito mais frio do que eu na última vez Devia estar trazendo uva O cara chega a congelar a mão, velho Eu tô com dois casacos e uma blusa ainda por baixo Ih, cheiro de fumaça, cara Aham Ué? Caramba Cheiro forte, né? Que cheiro é esse, velho? Cheiro forte de fumaça Mas aonde que tem fumaça aqui? Fogo Não tô vendo nenhum ponto aqui Cuidado do ninho É Que estranho Pessoal, a gente tá sentindo um forte cheiro de fumaça aqui Como se tivessem feito um fogo Parece que tem fumaça Mas é lá longe, lá Aonde? Lá na mata Ah, é só se tem alguém que ir fazendo alguma fogueira longe, entendeu? Pode ser Aquelas luzes lá Eu nunca vi aquelas luzes lá, hein? Pois é, né? E tá mexendo Ah, talvez Não, não Cara, eu nunca vi aquelas luzes lá, velho Estranho, né? Muito estranho Mas o cheiro da fumaça tá forte, velho Pessoal, pra quem tá chegando agora aqui no canal e não conhece essa história aqui Aqui tem a lenda de um menino que foi enterrado aqui antigamente pelos pais Ele faleceu aqui, os pais fizeram um túmulo e enterraram ele no próprio terreno de casa E esse espírito desse menino vagava por aqui E a gente filmou ele várias vezes Ele já seguiu até a integrante da nossa equipe pra casa dele Pra vocês terem noção A gente passou um perrengue pra tirar essa coisa da casa do nosso amigo Olha o K2 lá, olha o K2 K2 do seleno É, K2 e deve tá sugando energia Ó, tá pitando a tua já aqui, ó Que estranho Tá pegando energia Como é que tá a tua lanterna aí? A minha azul Tá normal É só a do J? Olha ali, ó Então, pessoal Como eu tava contando pra vocês Tá dando energia aqui E aí esse menino a gente conseguiu Teoricamente a gente achou que libertou ele daqui Porém, quando a gente veio aqui pra mostrar a lenda pro Andrew O K2 acendeu Manifestando alguma presença sobrenatural aqui E antigamente aqui tinha um túmulo dele Aqui, ó Era aqui assim o túmulo dele, né, J? Aqui, ó Tá um monte aqui, né É Aqui assim, mais ou menos, era o túmulo dele Ah, é Tem uns negócios aqui, ó É Aqui tem alguns vestígios Cresceram o mato por cima E alguns vândalos vieram aqui e quebraram o túmulo, né, J? Sim Quebraram Na verdade, cada vez que a gente tava vindo É Continuando a A linha aqui e parecia que ficavam tirando pedacinho depois Isso Até que destruíram de vez Tiraram tudo, né? Eu até achei isso, Andrew Uma falta de respeito com, né Com o menino Com Enfim A nossa ideia hoje aqui, o que que é? Fazer o Spirit Box O Spirit Box é o equipamento que ele consegue Detectar Se tem, ó Conversar com algum espírito, algum fantasma que esteja vagando por aqui E, ó Vocês podem ver que já tá dando O K2, ele Dá uns picos fortes É Mas a gente sabe que o menino tá aqui ainda, né? Eu não sei se é ele, J, vamos ver o que que a gente vai fazer É É o menino que tá aqui Acenda esse aparelho mais forte Chegue mais perto se for o menino É você, menino? Se aproxime Tá muito fritado aí no meu corpo, velho Ó, pessoal Tá dando energia, mas não passa de dois pontos, né? Passou um pouquinho ali, mas Ó Deixei mais perto aqui, Pedro Cuidado, hein, J, até Pode pisar num buraco em falso E isso aqui era o túmulo dele, ó Ó Energia Aqui já deu três, já Cara, quer saber de uma coisa? Vamos fazer esse Spirit Box de uma vez E vamos ver o que que acontece Bora lá, Andrew, tá preparado? Eu tô ansioso dessa comunicação Tu vai fazer o... Tu vai... Ó, tá embaçando a câmera, hein? Agora voltou Vamos fazer aí O Andrew fica com o Spirit Box E aí o J fica com o K2 aqui A última vez eu vi isso Tava lá em cima Com a mãozinha O Andrew viu ele Exatamente, faltou esse detalhe Porém O que que acontece? Tem muitas pessoas que falam Que não é o espírito do menino Por isso que eu não tenho certeza ainda que é ele Porque tem gente que fala Que é uma entidade que se disfarça Do espírito desse menino, né? Na verdade aqui tinha um menino E também tinha uma entidade Isso Isso, isso mesmo Enfim Bora lá Bora começar Pessoal Eu confesso pra vocês Eu tô um pouco resfriado Então... Um pouco? Tá bastante? Tá bastante Resfriado Então eu vou tentar evitar Eu peço que vocês me ajudem Nas perguntas, beleza? Porque tá ruim até pra me falar, cara Isso Além do frio Que já é dificulto Eu tô com o meu nariz ardendo, cara Tá aqui com a gente, Jim Quem é que tá aqui? Você pode se identificar pra gente? Quem é você? Por quê? Por quê? É a voz de criança, né? É a voz de criança Oi, menino Tudo bem? Tá baixo, tem? Não, mas tá no máximo É? Ó Alguém É, eu sou o André Eu sempre vim aqui Com os meus amigos Inclusive hoje eu trouxe um amigo novo O nome dele é Andrew Você gostou do meu amigo novo? É, menino Porra É, fala uma coisa pra mim, menino Por que que você não se libertou daqui Depois da nossa oração? Porque eu lembro que eu vim aqui com outro amigo meu E a gente fez uma oração de libertação pra você Por que que você não conseguiu se libertar? Precisa mais? Precisa mais? Precisa mais de quê? O que que a gente precisa pra te libertar? Não vi Não vi Não, não vi Não vi nada O que que tem aqui? Tem algo que tá te prendendo aqui, menino Não mexe Não mexe Tem uma mulher aqui também, é isso? Quero biscoito Quero biscoito, ele falou Quero biscoito Ele falou Tu entendeu isso também? Cara, não Tu falou agora Tá bem difícil por causa da estrada ali Tá dando barulho Tô deixando bem perto Me diz uma coisa, menino Você sente fome? Um pouquinho Caraca, velho Ó, menino Fala pra mim uma coisa É... Faz umas duas semanas A gente esteve aqui E o nosso amigo, o Andrew Ele tava aquele dia aqui E ele disse que viu você Você apareceu pra ele aquele dia? Chamos Eu gosto dele Ele falou chamos Não, ele falou Eu gosto dele Mas aí depois ele falou chamos, né? Eu gosto dele chamos Ou é assim Ó, menino Vou repetir a minha pergunta Da última vez Umas duas semanas atrás A gente esteve aqui Há uns 14 dias E o nosso amigo aqui Andrew Ele disse que viu você Era você mesmo Que apareceu pra ele? No muro No muro? Justamente No muro? Aqui Nesse muro Aqui mesmo Estou bem nítido De ver Sim Corrido? Sim A primeira foi Oi, menino É... O que você quis dizer Você tava acenando Lá em cima do morro Pra mim O que você queria dizer Com aquele aceno? Pode fazer Pode vir? Pode vir? Pode vir? Você tava... Ah, você tava chamando ele Pra brincar? Ai, cara Tá muito frio Ô, menino Algo te repreende Aqui Algo te deixa Ficar trancado Aqui Por isso que você Não consegue se libertar É isso? Pode falar pra mim A verdade Eu não posso te dizer Meu emprego A mulher foi Não sei, não Você consegue aparecer Pra gente aqui Se aproximar da gente Aqui Você consegue? Ô Dá um sinal Da sua presença Algo assim De que você esteja Por aqui Você consegue Dar um sinal Pra gente? Aparece pra gente, menino A gente gostaria De te ver Achamos Ou vamos O cheiro Parece enxofre Isso, né? O que foi, André? Vixe Eu não sei Se é por causa Do frio mesmo Deu um sinal Da sua presença Pra gente Mostra Que você está Realmente aqui Com a gente Entendeu? Tá aqui perto Sério, André? Tá, cara Dá pra sentir Mas aonde, cara? Eu não Cara, eu não Se eu tô filmando Alguma coisa Eu não tô vendo Pode ser Apareça pra gente, menino Oi, menino Pode aparecer A gente não vai fazer mal Vocês queriam falar comigo? Quem é você? Oi, que isso, cara? Que isso? Desliga, desliga Desliga, desliga Desliga que deu ruim Deu um estouro lá em cima Desliga que deu ruim Eu escutei um estouro Quem é você? Que isso? Desliga, desliga Desliga, desliga Desliga que deu ruim Deu um estouro lá em cima Desliga que deu ruim Eu escutei um estouro Cara do céu, velho Ei Vamos lá ver Cara, o que foi isso? Velho, estourou o bagulho, cara Olha isso Oh, meu Deus, velho Aquela mesma coisa, Jota Sim Tu é louco, homem Meu Deus, cara Sim, sim Bem na hora que alguma coisa falou, cara Jota, liga o K2 aí, Jota Caraca, velho Olha só, velho Não, não Quem que fez isso? Olha só Quer que eu liga aqui o... Não, acho que é melhor não Aqui é muito perigoso, hein Aqui tem uma entidade maligna Aquela entidade maligna Que a gente achou talvez Que tinha libertado no lugar do menino Continua aqui, ó É isso aí, cara Será que não é ela que tá tentando... Cara, tu viu que foi bem na hora Que deu uma voz de homem Aham, sim É tipo... Olha aqui, olha aqui Olha Pô, não vou ficar aqui perto Você é louco, velho A entidade tá tentando enganar a gente, cara Tá tentando enganar a gente Olha aqui o K2 Vai ser esse negócio aqui Pega fogo de novo Vai Sai daí, ó Pô, legal ficar mais afastado Mesmo que afastado Isso aí é louco Cara, vamos vozar daqui, velho Vamos sair daqui Então não é o menino, cara Cara, eu tô achando uma coisa Eu tô falando uma coisa pra vocês Eu acho que tudo que a gente fez até hoje Não valeu de nada, cara Eu acho que tudo que a gente fez até hoje Aquelas orações Que a gente tentou libertar E ele não deu nada certo, rapaziada Ó, porque aconteceu as mesmas... Tá acontecendo as mesmas coisas, Jota O Andrew é novidade O Andrew só viu por vídeo Mas aqui, a gente veio aqui Uma vez a gente fez o Spirit Box aqui em cima Esse negócio deu fogo também Explodiu É... Quase queimou nós juntos E agora nós estávamos lá embaixo Fazendo o Spirit Box Aconteceu a mesma coisa Explodiu de fogo ali, cara Fazer uma oração pra não levar nada pra casa Ah não, isso sim Aquela oração que a gente sempre faz Vamos fazer Pra não levar Não acompanhar nada a gente, né E levei um susto, cara Faz um medo Ô, cara Eu não sei se pegou o áudio, cara Explodiu, velho É... Vamos embora Pessoal, tá Insuportável Ficar aqui o frio Enfim Agora a gente vai ter que vir atrás Em busca dessas apareções Que aconteciam aqui de volta Pra ver se a gente consegue gravar Algo pra vocês, beleza? Ai, pessoal Eu tô... Eu tô passando mal aqui já do frio e da gripe Eu tô muito resfriado E... Tá muito frio Então a gente vai encerrar aqui Enfim A gente vai voltar aqui agora De madrugada Três horas da manhã Que era o horário que a gente sempre gravava ele E vamos ver se a gente consegue pegar alguma Aparição aí desse menino de volta pra vocês, beleza? Forte abraço pra vocês Até os próximos vídeos do canal aí Valeu Tchau